Oh Senegal, 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 Senegal Olha aí a jogada errada da defesa, aí o pênalti Vai sair o cartão pro Carine Pênalti pra seleção de Senegal, a chance do gol Autorizado, partiu, Fadigar, pra bola Goooooool Vai chegando pelo lado esquerdo, o Dior que já tá no comando Fadigar também pede, olha a bola, o toque pro gol Goooooool Vem o cruzamento, o toque pro gol Goooooool O chute, a bola já bateu no Dario Silva, o chute foi do Forlan Aí o Dario defendeu o Silva, voltou e gol Goooooool Vem cobrança pra área de Senegal, a cobrança do Recoba Subiu, dia tá pra afastar Forlan pegou de primeira, que golaço Goooooool Goooooool Forlan Dario Silva Devolução pro Morales, entrou na área, foi pro chão Pênalti Pênalti em cima do Morales Partiu o Recoba, pé esquerdo pro gol Goooooool Do Uruguai Álvaro Recoba, empata o jogo